Música Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Horror 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 Ferro Ampla 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 Alarme 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 Momento 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 Projeto 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 Retorna 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 Maçante 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 Já 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 Em outro lugar Em outro lugar Horror 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 Ferro Ferro Ampla Ampla Alarme Alarme Momento 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 Projeto 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 Retorna Retorna Maçante 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 Já 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 Adormecido 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 Desastre 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 Visão 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 Tor 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 Período 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Falhou 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 Salário 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 Segredo 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 Adormecido Adormecido Desastre Desastre Visão Visão Tor Tor Período Período Proveja 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Falhou Falhou Salário 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 Segredo Segredo Depender Depende 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 Peepa 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 Palácio 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 Dobra 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 Preferir 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 Orgulhoso 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 Limora 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 Suave 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 Corredor 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 Universo 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 Depender Depender Pipa Pipa Palácio Palácio Dobra Dobra Preferir Preferir Orgulhoso Orgulhoso Limora Limora Suave Suave Corredor Corredor Universo Universo Frente 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 Surdo 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 Universidade 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 Fechar 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 Focam 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 Competir 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 Certo 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 Deserto 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 Altamente 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 Amostra 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 Frente Frente Surdo Surdo Universidade 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 Fechar Fechar Focam 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 ALTAMENTE ALTAMENTE AMOSTRA AMOSTRA MACHUCAR 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 DEVICAR 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 RECIOSO 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 BORRACHA 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 DESENHO ANIMADO DESENHO ANIMADO DESENHO ANIMADO DESENHO ANIMADO DESENHO ANIMADO EXTENÇÃO 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 Receber 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 Riqueza 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 Transporte 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 Idiota 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 Machucar Machucar Divicar Divicar Recioso Recioso Borracha Borracha Desenho animado Desenho animado Extensão Extensão Receber Receber Riqueza Riqueza Transporte Transporte Idiota Idiota Cutar 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 Rocha Cutar I Cutar 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 Surpresa 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 Classificação 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 Equilibrar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Rápido 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 Molhado 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 Introduzir 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 Coltar 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 Rocha Rocha Pecote Pecote Surpresa 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 Classificação Classificação Equilibrar Equilibrar Em vez Em vez Em vez Dynam такие Rápido Molhado Molhado Introduzir Introduzir Movimento 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 Bastante 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 Diligente 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 Produzir 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 Congelar 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 Inundar 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 Ferver 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 Favor 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 Espalhar 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 Entrada 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 Movimento Movimento Bastante Bastante Diligente Diligente Produzir Produzir Congelar Congelar Inundar 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 Ferver Ferver Favor Favor Espalhar 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 Entrada 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 Pissageiro 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 Importam 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 Prisão 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 A figura A figura A figura A figura Segue 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 Aria 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 Pris 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 Conta 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 Preparar 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 Tózinho 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 Pissageiro Pissageiro Importam 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 Prisão 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 Figura Figura Segue 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 Aria 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 Prev 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 Conta Conta Preparar 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 Tózinho 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 Grande grande, 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 grande Importar Polo Experiência 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 Forma 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 Líquido 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 Ganho 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 Capitão 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 Solto 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 Dividir Dividir Grande Grande Importar Importar Polo 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 Experiência 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 Forma 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 Líquido Líquido E Líquido Líquido Quero mudar Dividir Diretor 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 Faculdade 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Compor 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 Liberdade 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 Gestos 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 Geral 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 Vivo 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 Curso 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 Terramo 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 Diretor Diretor T da Teller A faculdade A faculdade A facade A faculdade Faculdade A faculdade A floresta A floresta A floresta Compor Semro Liberdade Gestos Gestos Geral Geral Vivo Vivo Curso Curso Ramo Ramo Excavação 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 Física 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 Contudo 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 Possível 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 A principal A principal A principal A principal A principal A principal Graduado 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 Derramares 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 Ernav 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 Vários 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 Amizade 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 Excavação Excavação Física Física Com tudo Com tudo Com tudo Possível 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 A principal A principal Graduado 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 Derramares Derramares Aeronave 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 Vários 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 Amizade 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 Admitem 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 Tarifa. 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 Colar. 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 Grammatica. 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 Força. 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 Perdoar. 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 Inveja. 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 Informar. 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 Coção. 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 Admitem. Admitem. Dor. Dor. Tarifa. Tarifa. Colar. Colar. Grammatica. Grammatica. Força. Força. Perdoar. Perdoar. Inveja. 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 Admirar. 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 Efeito. 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 Convite. 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 Aldeia. 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 Que vale a pena? Sentido 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 Salto 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 Calor 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 Teto 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 Manga 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 Admirar Admirar Efeito Efeito Convite Convite Aldeia Aldeia Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Sentido 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 Salto 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 Calor 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 Teto 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 Manga 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 Problema 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 Corrigir 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 Obedecer 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 Águia 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 Fábrica 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 Culpado 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 Dentro 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 Remédio 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 PATRÃO PATRÃO MASTIGAS 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 PROBLEMA PROBLEMA CORRIGIR CORRIGIR OBEDECER OBEDECER ÁGUIA ÁGUIA FÁBRICA FÁBRICA CULPADO CULPADO DENTRO DENTRO REMÉDIO 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 PATRÃO PATRÃO MASTIGAS MASTIGAS AGULHA 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 RESTREAR RESTREAR Rastrear Rastrear Educado 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Alma 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 Aventura 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 Espero 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 Hábito 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 Aluno 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 Secretário 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 Agulha Agulha Rastrear Rastrear Educado 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Alma Alma Aventura Aventura Espero Espero Hábito Hábito Aluno Aluno Secretário Secretário Dobrar 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 Comunicar 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 Temperatura Temperatura Menção 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 Vão 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 Algria 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 Mingai 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 A não ser que, a não ser que, a não ser que, a não ser que, lei, lei, lei. Lei, dobrar, dobrar, comunicar, comunicar, temperatura, temperatura, menção, menção, vão, vão, alegria, alegria, ninguém, ninguém, tem, vista, vista, a não ser que, a não ser que, lei, lei, animado, 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 departamento, 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 chefe, 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 superior, 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 tal, 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 preso, 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 complexo, 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 picante, 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 Picante Culpa 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 Animado Animado Departamento Departamento Chefe Chefe Superior Superior Tal Tal Preço 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 Complexo Complexo Isato 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 Picante Picante Culpa Culpa Fronteira 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 Registro 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 Castelo 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 Aguentar 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 Cheveiro 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 Dificilmente 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 Limitar 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 Impressionar 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Intentares 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 Intentar Fronteira Fronteira Registro Registro Castelo Castelo Aguentar Aguentar Cheveiro Cheveiro Dificilmente Dificilmente Limitar Limitar Impressionar Impressionar Muito pequeno Muito pequeno Intentar Intentar Consultorio 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 Oferta 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 Acertar Terrible 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 Sempre que Sempre que Sempre que Voar 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 Estrangeiro-me 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 Local 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 Consultório Consultório Oferta 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 Acertar 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 Louco 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 Terrível Terrível Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Voar 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 Estrangeiro-me 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 Local Local Anjo 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 Conduzir Conduzir Talento 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 Mensagem 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 Respeito 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 Cronograma 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 Providenciar 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 Crescer Crescer Compartilhar 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 Preguiçoso 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 Anjo Anjo Conduzir Conduzir Talento Talento Mensagem Mensagem Respeito Respeito Cronograma Cronograma Providenciar Providenciar Crescer Crescer Compartilhar 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 Preguiçoso Preguiçoso Valor 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 Tesouro 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 Continuar 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 Sujeito 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 Desafio 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 Andorinha 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 Tubarão 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 maconha 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 ácido 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 por pouco por pouco por pouco por pouco valor valor tesouro continuar continuar sujeito sujeito desafio desafio andorinha andorinha tubarão tubarão maconha maconha ácido ácido por pouco por pouco por pouco romântico 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 Satyat 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 Reis 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 Aumentar 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 Nação 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 Geração 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 Dúzia 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 Roubar 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 Joalheria 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 Ansioso 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 Romântico Romântico Chateado 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 Raiz 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 Aumentar Aumentar Nação 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 Geração 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 Dúzia 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 Roubar 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 Joalheria 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 Ansioso 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 Índice 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 Verdade 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 Lama 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 Sobrinha 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 Aço 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 Frase 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 Além 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 Capacidade 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 Justo 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 Trabalho 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 Índice Índice Verdade Verdade Lama Lama Sobrinha Sobrinha Aço 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 Frase 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 Além Além Capacidade 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 Justo 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 Trabalho Trabalho Combater Cultura 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 Resposta 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 Humor 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 C C C C Servir 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 Golpe 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 Azidar 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 Grau 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 Recuperar 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 Enganar 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 Cultura Cultura Resposta Resposta Humor Humor C C Servir Servir Golpe Golpe Azidar Azidar Grau Grau Recuperar Recuperar Enganar 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 Acreditam 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 Redação 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 Formato 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 Sobrinho 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 Vós 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 Causa 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 Trancar 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 Júnior 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 Aparecer 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 Nomear 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 Acreditam Acreditam Redação Redação Formato Formato Sobrinho Sobrinho Voz Voz Causa Causa Trancar Trancar Júnior Júnior Aparecer Aparecer Nomear Nomear Milhão 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 Examinar 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 Fumaça 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 Palco 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 Ordenar Ordenar Campanha 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 Tigela 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 Truque 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 Lançar 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 Desenvolve 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 Melhão Melhão Examinar Examinar A fumaça A fumaça Palco Palco Ordenar Ordenar Campanha Campanha Tigela Tigela Truque Truque Lançar 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 Desenvolve Desenvolve Conveniente 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 Ativo 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 Droga 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 Educar 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 Resolver 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 Possivelmente 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 Difundido 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 Torre 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 Ferramenta 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 Embrulho 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 Conveniente Conveniente Ativo 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 Droga 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 Educar 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 Resolver 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 Possivelmente Possivelmente Difundido Difundido Torre Torre Framenta Framenta Embrulho Embrulho Aplique 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 Natureza 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 Expressar 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 Transmissão 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 Relativo 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 Auxiliado 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 Solteiro Solteiro Orgulho 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 Mordida 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 Prata 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 Aplique Aplique Natureza Natureza Expressar Expressar Transmissão Transmissão Relativo Relativo Auxiliado 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 Solteiro Solteiro Orgulho Orgulho Mordida Mordida Prata Prata Além disso Além disso Além disso Além disso Exemplo 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 Complicado 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 Até 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 Empregar 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 Elogiu 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 Significar 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 Nervoso 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 Perfeito 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 Apesar 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 Além disso Exemplo Exemplo Complicado Complicado Até Até Empregar Empregar Elegio Elegio Significar Significar Nervoso Nervoso Perfeito Perfeito Apesar 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 Secum 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 Século Derrota 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 Futuro Futuro Morto 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 Solitário 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 Envergonhado 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 Insistir 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 Opnião 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 Elemento 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 EXCITAR SECULO DERROTA FUTURO FUTURO MORTO SOLITÁRIO SOLITÁRIO ENVERGONHADO ENVERGONHADO INSISTIR INSISTIR OPINIÃO OPINIÃO ELEMENTO 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 EXCITAR EXCITAR ENTRE 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 GRITAR 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 Sabedoria 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 Presente 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 Promessa 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 Olavo 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 Lixo 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 Violento 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 Corrida 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 Melhores 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 Entre 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 Gritar 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 Sabedoria 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 Presente 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 Promessa 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 Olavo Olavo Lixo Livjob Lixo Violento Corrida Corrida Melhores Melhores Ilha 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 Ainda 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 Buraco 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 Selecionar 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 La 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 Lá Língua 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Durante 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 Pertencer 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 Chorar 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 Ilha Ilha Ainda Ainda Buraco Buraco Selecionar Selecionar Lá Lá Língua Língua Em voz alta Em voz alta Durante Durante Pertencer Pertencer Chorar Chorar Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Depressivo 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 Oceano 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 Repolho 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 Avise Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Perceber 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 Imposto 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 Existir 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 Arma de fogo, arma de fogo, depressivo, depressivo, Oceano, oceano, repolho, Recolho, aviso prévio, aviso prévio, bate-papo, bate-papo, Perceber, perceber, Imposto, Imposto, Existir, Existir, Comunidade, Comunidade, Nível, 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 Torção 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 Propósito 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Amarbo 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 Abençoe 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 Deslizar 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 Difícil 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 Vizinho 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 Preambular 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 Nível Nível Torção Torção Propósito 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 De acordo com De acordo com Amarbo 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 Abençoe 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 Deslizar Deslizar Difícil 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 Vizinho 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 Sem 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 Exército 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 De acordo Solgado 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 Diabo 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 Arma 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 Documento Documento Aposta 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 Lavanderia 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 Estúpido 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 Templo 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 Sai Sai Exército 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 Soldado Soldado Diabo Diabo Arm Arma 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 Documento 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 Aposta Aposta Lavanderia Lavanderia Estúpido Estúpido Templo Templo Março 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 Falso 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 Propriedade 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 Pilosos 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 Nota 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 Médico Calma 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 Escravo Escravo Acordado 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 Funcionários 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 Março Março Falso Propriedade Propriedade Piedosos Piedosos Nota Nota Médico Médico Calma Calma Escravo Escravo Acordado Acordado Funcionários Funcionários Reforma 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 Permanecer 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 Altura 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 Através 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 Reduzir 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 Tertaruga 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 Multidão 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 Erro 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 Cibonete 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 Resultado 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 Através 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 Reduzir 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 Tartaruga 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 Multidão Multidão R R Cibonete Cibonete Brilho 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 Trimestre 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 Convidado 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 Honra 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 Sussurro 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 Gerite 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 Errumado 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 Tampa 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 Afeiçoado 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 Contraste, 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 brilho, brilho, trimestre, trimestre, convidado, convidado, honra, honra, sussurro, sussurro, gerir, arrumado, arrumado, tampa, tampa, afeiçoado, afeiçoado, contraste, contraste, netif, 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 garganta, 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 Garganta Tempestade 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 Planeta 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 Diário 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 Herói 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 Exame 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 Inseto 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 Luta 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 De Nativo 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 Garganta Garganta Tempestade Tempestade Planeta 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 Exame. Inseto. Inseto. Luta. Luta. Em vez de. Em vez de. Poluir. 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 Ganar. 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 Tendência. 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 Levantar. 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 Grosseiro. 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 Pálivo. 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 Esforço. 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 humano Poluir Poluir Ganhar Ganhar Tendência Tendência Levantar Levantar Grosseiro Grosseiro Pálido Pálido Esforço Esforço Um Negócio Um Negócio Humano Algodão Algodão Marinha 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 Tuença 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 Coragem 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 Outro 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 Atrás 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 Of Verbeiro 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 Abaixo 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 Medo 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 Envolver 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 Marinha Marinha Doença Doença Coragem Coragem Outro Outro Atrás Atrás Confortável Confortável Berbeiro Berbeiro Abaixo Abaixo Medo Medo Envolver 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 Autor 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 Imenso 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 tradição muito 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 cumprimentar 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 fio 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 lista pista 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 casal 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 amedrontar 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 simples 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 ao todo autor imenso 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 tradição tradição muito 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 cumprimentar 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 fio Fio, fio, rista, rista, casal, casal, amedrontar, amedrontar, amedrontar. Simples, simples, fundição, 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 acidente, 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 salve, 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 salve. Escalar 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 Estrutura 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 Cruz 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 Acontecer 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 Provável 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 Batida 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 Senhante Senhante Semeante Semeante Fundição Fundição Acidente Acidente Salve Salve Escalar Escalar Estrutura Estrutura Cruz Cruz Acontecer 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 Provável Provável Batida 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 Senhante 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 Pulmão 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 Sangue 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 Companheiro 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 Excelente 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 Elétrico 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 Contato 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 Massivo 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 Troca 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 Empréstimo 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 Ninho 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 Pulmão Pulmão Sangue Sangue Companheiro Companheiro Excelente Excelente Elétrico Elétrico Contato Massivo 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 Troca Troca Empréstimo Empréstimo Ninho 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 Masculino 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 Gigante 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 Comum 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 Exceto 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 Cidadão 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 Especialmente 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 Nem 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 Célula 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Despertar Masculino Masculino Gigante Gigante Comum Comum Exceto Exceto Cidadão Cidadão Especialmente 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 Confiar em Despertar Despertar Deliberar 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 Colina 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 Superar 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 Sólido 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 Estômago Mistério 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 Memória 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 Conjunto 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 Renda 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 Gosto 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 Liberar 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 Colina Superar Superar Sólido Sólido Estômago Estômago Mistério Mistério Memória Memória Conjunto Renda Renda Gosto Gosto Razão 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 Experimentar 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 Solo 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 Função 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 O O O Pedronizar 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 Fluxo 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 Com o Ouro Com o Ouro Com o Ouro Com o Ouro Eutronix 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 Tiro 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 Razão 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 Experimentar 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 Solo. Solo. Função. Função. Ou. Ou. Padronizar. Padronizar. Fluxo. Fluxo. Com um ouro. Com um ouro. Eltrónicos. Eltrónicos. Tiro. Tiro. Decidir. 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 Escobo. 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 Ansioso. 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 Inteligente 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 Perda 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 Lembrar 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 Consertar 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 Balanço 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 Tímido 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Decidir Decidir Escopo 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 Ansioso Ansioso Inteligente Inteligente Perda 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 Balanço. Tímido. Tímido. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Trigo. 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 Falta. 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 Adiante. 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 Reparar. 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 Campo. 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 Uniforme. 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 Descobrir. 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 Lacuna Pia 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 Sofra 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 Trigo Trigo Falta Falta Adiante Adiante Reparar Reparar Campo Campo Uniforme Uniforme Descobrir Descobrir Lacuna Lacuna Pia Pia Sofra Sofra Resistente 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 Elvo 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 Coisa 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 Caridade 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 Comparar 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 Névoa 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 Grampo 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 Instante 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 Cotovelo 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 Pele 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 Resistente 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 Alvo 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 Coisa 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 Coridade Caridade Coridade Coridade Comparar Comparar Névoa Coridade Comparar Grampo Instante Instante Cotovelo Cotovelo Pelo Pelo Compra 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 Discutido 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 Respiração 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 Brigo 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 Reunir 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 Cancelar 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 Emprestar 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 Adulto 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 Conversação 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 Vela 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 Compra Compra Discutir Discutir Respiração Respiração Perigo Perigo Reunir Reunir Cancelar 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 Emprestar Emprestar Adulto Adulto Conversação 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 Vela 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 Durido. Em. 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 Queimar. 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 Aconselhar. 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 Casamento. 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 Desapontado. 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 História. 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 Contra. 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 Deveria. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Durido. Durido. Em. Em. Queimar. Queimar. Aconselhar. 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 Casamento. Casamento. Desapontado. Desapontado. História. História. Contra. Contra. Deveria. Deveria. Algum lugar. Algum lugar. Confundir. 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 Habilidade. 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 Evitar. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Princípio. 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 Dicionário. 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 Destruir. 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 Comparecer. 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 Parece, 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 parece pouco, 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 pouco. Confundir, confundir, habilidade, habilidade, evitar, evitar, em dobro, princípio, princípio, dicionário, dicionário, destruir, destruir, comparecer, comparecer, parece, parece, pouco, pouco, reclamar, 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 cru, 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 esfregar, 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 comunitar, 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 eventos, evento, 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 especial, 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 Vista 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 Pots 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 Inferno 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 Amplo 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 Reclamar Reclamar Cru Cru Esfregar Esfregar Comunitar Comunitar Evento Evento Especial 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 Lista 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 Pote Pote Inferno 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 Amplo 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 Completo 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 Acho Acho Carpintairo 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 Prejuízo 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 Livretires 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 Divertir Importante 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 Cebola 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 Exibição 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 Antigo 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 Claro 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 Completo 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 Acho Acho Carpinteiro 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 Importante 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 Claro, claro, entrar, 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 lógico. Lógico, lógico, lógico. Oficial, 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 oficial. Cura. 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 Relatório. Comprimido. 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 Latido. 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 Farinha. 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 Romance 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 Entrar Entrar Lógico Oficial Oficial Cura Cura Internacional Internacional Relatório Relatório Comprimido Comprimido Latido Latido Farinha Farinha Romance Romance Araia 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 Justa 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 Clima 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 Tentativa 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 Antepassado 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 Bumbiá 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 Querida, 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 previsão, previsão, previsão. Honesto, 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 areia, areia, justa, clima, clima, tentativa, tentativa, antepassado, antepassado, bombear, bombear, nós, nós, querida, querida, previsão, previsão, honesto, 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 costa, 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 guerra, 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 refeição, 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 trovão, 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 mente, 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 sociedade, 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 dúvida, 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 Dúvida Aceitar 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Ordem 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 Costa Costa Guerra Guerra Refeição Refeição Trovão Trovão Mente Mente Sociedade Sociedade Dúvida Dúvida Aceitar 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 Duas vezes Duas vezes Ordem 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 Selvagem 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 Escriturário 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 Taxa 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 Inferior 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 Po 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 Pista 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 Contratar-se, 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 Eumentar-se, 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 Guia, Guia, Selvagem, Selvagem, Escriturário, Escriturário, Taxa, Taxa, Inferior, Pó, Pó, Pista, Pista, Guarda, Guarda, Contratar-se, Contratar-se, Elementar-se, Elementar-se, Diminuir-se, Diminuir, Diminuir, Região, 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 Tarefa, 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 Tecnologia Descrever 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 Sessão 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 Morango 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 Interesse 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 Considerar 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 Solta 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 Diminuir Diminuir Região 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 Tarefa Tarefa Tecnologia 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 Descrever 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 Sessão 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 Morango Morango Interesse Interesse Considerar Considerar Solta Solta Morciaria 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 Moeba 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 Provar 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 Estranho 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 Guaás 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 Punt 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 Piena 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 Poema 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 Público 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 ÂNDULO 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 MERCIARIA MERCIARIA MOEVA MOEVA PROVAR PROVAR ESTRANHO ESTRANHO GÁS GÁS PUNTO PUNTO PENA POEMA 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 PÚBLICO PÚBLICO ÂNDULO ANGULO FRESCO 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 ESCORREGAR ESCORREGAR FORNECEM 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 Raramente 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 Concha 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 Eleger 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 De fato De fato De fato De fato Concentrado 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 Seguem 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 Vergonha 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 Fresco Fresco Escorregar Escorregar Fornecem 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 Raramente Raramente Concha 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 Cego Cego Vergonha Vergonha Filme 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 Carregado 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 Pelestra 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 Montante 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 Acende Com a cabeça Acende Com a cabeça Acende Com a cabeça Acende Com a cabeça Paciente 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 Conquistar 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 Greve 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 Caminho 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 Sotaque 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 Filme Filme Carregar Carregar Palestra Palestra Montante Montante Acene com a cabeça Acene com a cabeça Paciente Paciente Conquistar Conquistar Greve Greve Caminho Caminho Sotaque 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 Curioso 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 Clientes 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 Rota 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 Febre 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 Estável Junção 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 Ocorrer 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 Batalha 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 Advertir 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 Enquanto 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 Curioso Curioso Cliente 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 Rota Rota Febre 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Junção Junção Ocorrer 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 Batalha Batalha Advertir Advertir Enquanto Enquanto Desperdício 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 Carteira 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 Concurso 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 Viagem 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 Permitir 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 Defendir 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 Real 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 Tenir 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 Média 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 Quadra 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 Desperdício 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 Carteira 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 Permitir, defender, defender, real, real, Tenir, tenir, média, Média, quadra, quadra, Dinheiro, 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 Empresa, 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 Casar, 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 Juntz, 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 Subir, 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 Menor, 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 Cerca, 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 Remover, 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 Seguro, 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 Assim, Sendo, Assim, Sendo, Assim, Sendo, Assim, Sendo, Assim, Sendo, Dinheiro, Dinheiro, Empresa, 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 Casar, 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 Juntz, Juntz, Desenhum, Trat, Casar, Head, Cubire, Subir, 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 Menor, 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 Cerca, 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 Remover Remover Seguro Seguro Assim sendo Assim sendo Necessário 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 Plação 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 Comprimento 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 Trilho 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 Toss 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 Tratado 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 Tribunal 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 Devo 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 Unha 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 Ladra-o 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 Necessário Necessário Plação Plação Comprimento Comprimento Trilho Trilho Tosse Tosse Tratar Tratar Tribunal Tribunal Devo 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 Unha 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 Ladra-o Ladra-o Variar 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 Sair 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 Semente 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 Vazo VASO 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 SUSCEDEN 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 RELAÇÃO 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 BRERBLERA GORBOLERBut VASO BRERBLER BRERBLER Borboleta Desaparecer 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 De várias De várias De várias Adicionar 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 Variar Variar Sair Sair Semente Semente Vaso Vaso Suceder Suceder Relação Borboleta Borboleta Desaparecer Desaparecer De várias De várias Adicional Adicionar Útil 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 Leve Leve Comércio 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 Grosso 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 Função 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 Igual 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 Forno 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 Personagem 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Cadeia 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 Comércio. Comércio. Grosso. Grosso. Função. Função. Igual. Igual. Forno. Forno. Personagem. Personagem. Desde há. Desde há. Cadeia. Cadeia. Ervilha. 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 Unidade. 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 Vitória. 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 Série. 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 Academia. 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 Capítulo. 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 Arrepender. 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 Seu. 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 Rinsar. 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 Polo. 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 Ervilha. Ervilha. Unidade. Unidade. Vitória. 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 Série. Série. Academia. Academia. Capítulo. Arrepender. Arrepender. Céu. Céu. Rinsar. Rinsar. Polo. Polo. Prazer. 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 Acima. 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 Viver. 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 União. 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 Colheita. 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 Jurar. Jurar. Jurar Jurar Espaço 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 Nenhum 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 Ceremonia 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 Conter 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 Prazer Prazer Acima Acima Viver Viver União União Colheita Colheita Jurar 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 Espaço 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 Nenhum Nenhum Ceremonia 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 Conter Conter Imagina Imagina Imagine Imagine Maneira 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 Alvorecer 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 Senhor 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 Peso 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 Adolescente 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 Mentira 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 Silêncio 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 Cintura 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 Imagine Imagine Maneira Maneira Alvorcer Alvorcer Enterrar Enterrar Senhor Senhor Peso Peso Adolescente Adolescente Mentira Mentira Silêncio Silêncio Cintura 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 Perdão 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 Em Linha Rita En Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Premium 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 Juiz 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 Militares 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 Carvão 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 Apertar 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 Custo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Imagem 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 Perdão Perdão Em linha Rita Em linha Rita Prémio Prémio Juiz 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 Militares Militares Carvão Carvão Logo Apertar 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 Custo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Imagem Imagem Chão 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 Travesseiro 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 Pressione 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 Ponte 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 Arco 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 Medio 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 Charme 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 Real Real Operar 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 sincere 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 Chão Travesseiro Travesseiro Pressione Pressione Ponte Ponte Arco Arco Médio Médio Charme Charme Realizar Realizar Operar Operar Sincero Sincero Pressa 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 Jornal 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 Incentivar 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 Orar 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 De repente De repente De repente De repente Diferente 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 cérebro 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 exercício 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 voto 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 Bahia 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 Incentivar Orar 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 Cérebro 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 Esse exercício exercício Cérebro educate Prúvistel 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 Faktu 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 Inventar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente De sombra De sombra De sombra De sombra Partida 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 Músculo 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 Anunciar 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 Diário 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 Revista Revista Facto Facto Inventar Inventar O suficiente O suficiente Sombra Sombra Partida Partida Músculo Músculo Anunciar Anunciar Sombra 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 Diário Diário Proteger 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 Ataque 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 Dívida 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 Osso 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 Asa 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 Independente 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 Multiplicar 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 Repetir-se 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 Marca 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 Fundo 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 Proteger 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 Ataque Ataque Dívida Dívida Osso Osso Asa Asa Independente 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 Multiplicar 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 Un está No Caso corn Cláber S Ish Prever-se Situação Situação Personalizadas 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 Montanha 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 Val 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 Poder 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 Perfeito 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 Fortuna Fortuna Prazo 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 Prazeres Prazeres Situação Situação Personalizadas Personalizadas Montanha Montanha Val Val Poder Poder Perfeito Perfeito Peça Peça Fortuna Fortuna Prazo Prazo Criu 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 Vantagem 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 Maravilha 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 Lidar 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 Exigem 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 Porto 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 Combustível 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 Rabo 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 Tender 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 Capaz 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 Criu Criu Vantagem 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 Maravilha 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 Lidar 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 Exigem 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 Porto 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 Combustível 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 Rabo Rabo Tender Tender Desenhum Desenhum Desejo Vásico 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 Exportar 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 Negrau 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 Prática 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 Juventus 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 A Longo A Longo A Longo A Longo Fêmea 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 Desejo. Desejo. Vásico. Vásico. Exportar. Exportar. Degrau. Degrau. Prática. Prática. Juventude. Juventude. Ao longo. Ao longo. Todo. Todo. Fêmea. Fêmea. Próprio. Próprio. Costumeiro. 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 Paz. 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 Bravo. 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 Plano. 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 Aceita. 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 Mobília. 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 Consiste. 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 Consiste Evitar 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 Superfície 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 Objetivo 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 Costumeiro Costumeiro Paz Paz Bravo Bravo Plano Plano Aceita Aceita Mobília Mobília Consiste Consiste Editar Editar Superfície Superfície Objetivo 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 Relaxar 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 Passar 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 Piloto 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 Mês 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 Folha 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 Linha 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 Pousada 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 Hospedeiro 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 Explicar 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 Cansado 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 Relaxar Relaxar Passar Passar Piloto Piloto Mês Folha Folha Linha Linha Posada Posada Hospedeiro Hospedeiro Explicar Explicar Cansado Cansado Explicar 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 O que é isso?